12 dos 13 vereadores compareceram na reunião da Câmara desta segunda-feira, dia 10 de maio, exceto o senhor Sidney Pereira Silva. Os presentes fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Lote Inácio de Souza Júnior, inscrição urgente de Nanuque no programa Reviva Turismo, lançado no dia 10 de maio pelo governador Romeu Zema. Fábio Costa de Jesus, execução do serviço de limpeza e pintura da Praça do Bairro Zaru, instalação de postes de energia elétrica com luminárias na rua Itaubim, nas remediações do número 605 no bairro Zaru, instalação de postes de energia elétrica com luminárias na rua Vantuiu Lopes, nas remediações do número 339 no bairro Espírito Santo, Caique, recuperação asfáltica na rua Bela Vista no bairro Zaru, recuperação asfáltica na rua Freio Inocêncio no bairro Zaru, construção de redutor de velocidade na rua Freio Inocêncio no bairro Zaru, construção de redutor de velocidade na rua C no bairro Espírito Santo, oficiar a CEMIG solicitando a execução do serviço de poda de árvores localizadas próximas à rede elétrica da rua Santa Luzia, esquina Contraversa Santa Luzia, requer ao senhor prefeito municipal a seguinte documentação, valor total da arrecadação de tributos municipais, IPTU, alvará de construção, alvará sanitário, taxa de cemitério, ITBI, certidão negativa, taxa de protocolo, mês a mês, separadamente, de janeiro de 2021 até a presente data, extrato e saldo da conta de custeio de iluminação pública no período de janeiro de 2021 até a presente data. Elienes Oliveira Santos Chigre propõe ao Executivo Municipal a elaboração do projeto de lei que visa a implantação do programa de segurança nas escolas e creches municipais. Frank Albert Garcia, execução do serviço de recuperação asfáltica nas avenidas Anhanguera e Olival Mendonça, no bairro Vila Esperança. Execução dos serviços de recuperação asfáltica nas avenidas Brasil e Nanuque, no bairro Vila Nova. Desobstrução da rede de esgoto localizada no cruzamento da rua Caxambu e Avenida Mucuri. Avaliação estrutural da ponte Magalhães Pinto e da ponte Celino Andrade, no bairro Vila Esperança. Serviço de reparo nos calçamentos das ruas Monteiro Lobato, Marechal Deodoro da Fonseca, Castro Alves e Ana Cabral, no bairro Vila Esperança. Djalma Moreira, projeto de lei nº 013-2021, de 10 de maio de 2021, institui o programa Nanuque Limpo, no município de Nanuque e da outras providências. Criação de um ponto de táxi no bairro Vila Nova. Mutirão de limpeza nos bairros São Geraldo, Laticínios e Cruzeiro. Melhoria do acesso da rua João Lopes dos Santos, no bairro Vila Esperança. Execução dos serviços de capina, limpeza e recuperação da pavimentação da rua Tiradentes, no bairro Romildo da Ruas. Execução dos serviços de capina e limpeza na rua Alterosa, no bairro Romildo da Ruas. Oficiar a Copasa solicitando a substituição da caixa d'água do bairro Jardim das Acácias por uma que suporte o maior volume de água. Bruno Salomão. Execução dos serviços de capina, limpeza e poda de árvore e recolhimento de entulhos nas seguintes vias públicas. Execução dos serviços de capina e limpeza, poda de árvore e recolhimento de entulhos na rua Ponte Nova, trecho que compreende os números 53 ao número 97. Execução dos serviços de patrulhamento e aterro na rua Cristiano Moura, no bairro Romildo da Ruas. Execução dos serviços de pavimentação da rua Ponte Nova, no trecho que compreende os números 53 ao número 97. Execução dos serviços de pavimentação da rua Cristiano Moura, no bairro Romildo da Ruas. Parceria entre a Prefeitura e a Copasa, objetivando a instalação de lavatórios públicos na Lagoa dos Namorados e nas praças de Nanuque. Elson de Souza Lima. Construção de uma escadaria na rua Ouro Fino, trecho que compreende as ruas Sabará e Pedra Azul. Concerto da pavimentação da Avenida Mucuri, trecho que compreende o número 31 ao número 50. Execução do serviço de pavimentação em concreto com malha de aço, para execução de patamares e tampas de acesso a pedestre, num trecho da rua Ouro Fino com Sabará. Execução do serviço de nivelamento e colocação de cascales Saibro, em parte da rua Nova Lima, que fica entre rua Viçosa e Avenida Santos Dumont. Oficiar a CEMIG solicitando mudança na instalação de poste de energia elétrica, localizado na rua Nova Lima, que fica entre rua Viçosa e Avenida Santos Dumont. Solicita policiamento para o distrito de Vila Gabriel Passos, nos finais de semana, principalmente no período noturno. Calha na lateral da Câmara Municipal de Vereadores, ao lado da Escola Municipal Américo Machado. Carmelito Ferreira Rosa Carreiros, execução do calçamento da rua Nelson Saraiva, no bairro Jardim das Acácias, execução do calçamento da rua A, no bairro Isadélfia Ferraz, moção de aplausos à família Carreiros, família Dias e toda a Polícia Civil. Givanildo Souza Moreira solicita ao senhor prefeito os seguintes documentos e informações referentes à empresa portal, processo licitatório dos serviços prestados, relatório dos serviços realizados, custos dos serviços e valores pagos de 2020 até o presente momento, cópias dos contratos de trabalhos dos colaboradores e outros assuntos pertinentes ao contrato. Carmelito Ferreira Rosa Carreiros, Fábio Costa de Jesus, Frank Albert Garcia, Givanildo Souza Moreira, José Lício Santos Medina, que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Nanuque o presente requerimento, ao qual solicita no prazo de 24 horas as seguintes documentações e informações referentes ao loteamento quinta do solar, número do protocolo que originou o processo, parecer da engenharia do município, cópias completas de todo o processo e demais atos que foram juntados pelo empreendimento que permitiu e levaram o gestor ao convencimento e aprovação pelo decreto municipal, explicação fundamentada acerca da expedição do decreto municipal número 30, de 3 de maio de 2021. Foi cedida a palavra a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Lualga Miranda, que solicitou apoio dos legisladores para resolver o impasse salarial com o poder executivo. E um ato deliberado em assembleia que eu pudesse solicitar a tribuna para explanar os vereadores, a população, a situação dos servidores. Nós estamos em mobilização por direitos já estabelecidos, 13º salário dos servidores da saúde, aposentados e pensionistas, reajuste do magistério e revisão geral anual. Ao fim da reunião, os vereadores destacaram a sessão. Foi uma reunião bem produtiva, fizemos uma indicação, aonde essa indicação abrange lavatórios, abrangindo outras partes da nossa cidade, embora foi uma parceria que já houve entre a Prefeitura e a Copasa, como possamos ver ali no calçadão. E hoje nós pedimos também esses lavatórios na Lagoa dos Namorados e outras praças da nossa cidade, para que as pessoas venham ter uma água ali, para que venham lavar suas mãos, contato ali com a área de academia, ou seja, com uma outra pessoa, e fizemos essa indicação e os outros pedidos que sempre temos feito aqui para o melhor da nossa cidade. Nós dissemos um destaque hoje aqui, qual foi aprovado na semana passada, sobre a questão do IPTU, né? Era um grande anseio da população anuquense, esse desconto à vista de 100% e parcelado de 70%. Era um anseio muito grande da população. Outro, entramos hoje também com um projeto, em parceria com os vereadores aqui, um projeto de contêiner espalhado pela cidade para Nanuque Limpa, um projeto que vai atender muito a população anuquense. E outra presença hoje, está representando os servidores aqui, uma reunião muito proveitosa, muito boa, bem discutida, que a gente vamos analisar, com certeza vai ter uma comissão agora, e pode ter certeza aos servidores aí que essa Câmara vai estar de olho e vai olhar pelo servidor, que no meu ponto de vista é o maior patrimônio do município. Os destaques hoje foram principalmente a questão da presença do Sindicena, o Sindicato Servidores Públicos Municipal, e com as suas reivindicações, a principal delas sendo o pagamento do 13º salário de grande parte dos servidores, foi muito esclarecedora a participação da presidenta do sindicato, e também, da minha parte, foi o pedido, mais uma vez, da presença mais forte, mais veemente, do policiamento em Vila Gabriel Passos, principalmente no final de semana e no período noturno. Muito obrigado. A sessão de hoje foi muito importante, principalmente sobre essa questão que a Luago trouxe aqui. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento, eu não sei o que está acontecendo, porque o nosso executivo, ele não gosta muito de diálogo. A oportunidade que ele tem de resolver essa demanda com os servidores, ela é fácil. O servidor tem seus direitos, e direito não existe, principalmente salário. Servidor que trabalha, ele tem que sustentar sua família, ninguém vai para o serviço porque eu amo trabalhar, eu vou ali passear, ele vai por necessidade. E o décimo terceiro, que está em atraso, já deveria ter sido resolvido há muito tempo, sem precisar dessa demanda, que, infelizmente, nós sabemos que, quando uma demanda vai para o judiciário, prolonga mais ainda o direito do servidor, porque quem trabalha em empresa privada, imediatamente a justiça manda se pagar. No setor público, não é assim que funciona. Então, era para ele ter resolvido essas questões mais facilmente. Porém, infelizmente, até o momento, mas creio eu que vai ter uma solução para isso. Hoje foi uma sessão boa, onde podemos reivindicar muitas coisas importantes para a nossa comunidade. E uma das reivindicações aqui hoje foi a gente criar uma comissão, né, para a gente levar até a proposta do sindicato até o prefeito, para a gente chegar no dominador comum, para resolver a situação do décimo terceiro dos aposentados, e também dos nossos funcionários da saúde. E espero que essa comissão que vai ser criada, juntamente com o sindicato, chegamos, vamos chegar realmente, num dominador que, para resolver a situação, e ambos à parte, ficarmos felizes, né, e resolver a situação do nosso município. Obrigado. Obrigado.